Quando, né? Tem que ser... Alguma vez na vida você já cantou Amargurado? O que é feito daqueles beijos? Certo? Você já fez um dueto? Olha que honra, hein? Consegue fazer um dueto? Olha só, o sertanejo e o cantorinho. É, sertanejo? Vamos embora, vamos lá. Uma moda aí, um bote azul. Pode ser, saci. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Ou a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. E se fosse um tenor cantando? Um tenor cantando, mas impostado. Como é que fica? Não, é curiosidade. Vai lá, vai lá. Contigo, vai. Vai lá, lá, porra. Vai lá. Sai de que jeito? Se eu não sei o rumo para onde vou. Sai de que jeito? Mas pega o refrão, pega o refrão normal. Sai de que jeito? Se eu não sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro onde estou. Em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul. Parabéns, garoto. Tudo bem? Ó, você não sabe. Que honra, cara. Que honra, com certeza. Eu devia ter cinco anos de idade quando eu ouvi o cara cantar aqui. Já na Rio, na Rio. Vem na Beliriel, velho. Tá bem que eu não pinto o cabelo. Meu cabelo não pinto, não. Não, tô chamando de velho, viu? Mas tá ficando uns branquinhos aqui, cara. Mas tá ficando uns branquinhos aqui, cara.